semana, mas não dá pra deixar o bem mais precioso que a gente tem, que é a saúde de lado, e tem que olhar o nosso rim, não é verdade, doutor? Bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez, que prazer ter o senhor aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui na Jovem Pan, agradeço a Rafa, agradeço a toda a equipe da Jovem Pan pra propiciar esse espaço justamente no Dia Mundial do Rim, que a gente celebra desde o dia de 2006, que é um evento que é feito pela Sociedade Internacional de Nefrologia e que acaba sendo aí replicado pela Sociedade Baranaense de Nefrologia, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, pra que a gente possa elucidar e esclarecer sobre a doença renal. Agora, muitas vezes o ouvinte tá acompanhando e pensando, não, mas eu tô bem, eu tô aqui, mas não fez um exame. Nunca olhou direito, então a gente tem que se preocupar só quando aparecem sinais, doutor, toda hora, a gente tem que fazer aquela coisa periódica, né, que muitas vezes tem com o coração, tem com outros cuidados, ficar de olho no funcionamento dos nossos rins. Isso mesmo, obrigado pela sua pergunta, Rafa, e é importante porque assim, quando o rim começa a dar sinais, é porque a doença já está mais avançada, então tá mais próximo do paciente precisar de uma terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, que é a diálise peritonial, um transplante renal. O melhor exame que a gente tem hoje, que é um exame barato, custa R$ 1,85, que é facilmente disponível tanto em laboratórios privados quanto no SUS, é o exame de creatinina. Então é um exame que você pode fazer no teu check-up diário, digamos, sem ser anual, que você faz com o seu médico, é um exame que você consegue ter a mensuração de quanto o teu rim tá funcionando, né, só que ele é pouco conhecido, né, menos de 20% das pessoas, da população conhece e sabe detalhes sobre o exame da creatinina. Isso é uma pesquisa que eu tô citando da Universidade de São Paulo, que foi publicada agora no final do ano passado. Então é importante que a gente fique bastante atento. Eu vou chamar pra conversa aqui também o Lucas Rene. O Lucas hoje tá online com a gente aqui participando. O Lucas chega junto aqui pra entrevista. Bom dia, doutor Rene. Você falava sobre essa questão dos exames, né, mas muitas vezes as pessoas acabam não fazendo esse tipo de exame, mesmo sendo por um valor aí irrisório, né, de R$ 1,80. Eu queria que o senhor destacasse quais são os sintomas que as pessoas manifestam quando o rim não tá em pleno funcionamento. Obrigado pela pergunta, Lucas. Então, quando o rim já está realmente perdendo a função ou começando já a entrar em falência renal, que a gente diz, né, em geral o rim, o paciente começa a ficar demaciado, inchado, né, que a gente fala, com acúmulo de líquidos, né, começa a ter fadiga, fraqueza, falta de apetite, né, palidez, né, são sintomas que são associados às complicações da doença renal. Porque o rim não afeta só a parte da filtração ou do equilíbrio do organismo. Ele afeta também a produção de eritrócitos, né, que são as hemácias do sangue, né, que produzem os glóbulos vermelhos pra manter a vitalidade do sangue. E a parte óssea também, o equilíbrio aí dos ossos também, então predispondo aí o paciente também a fraqueza óssea, a possibilidade de fraturas, né. Então o rim, ele é um órgão muito importante do organismo. A gente pensa muito na questão da parte da filtração, mas ele também tem uma função endócrina também, né, no sentido aí do equilíbrio aí da parte da anemia e dos ossos. Eu queria perguntar o seguinte. Eu queria perguntar o seguinte. Então se aparece o sintoma quando tá avançado, como é que existe uma forma, além do exame, pra ter o acompanhamento ali da gente fazer prevenção, aquela história de tomar água, tomar bastante água e tal, doutor. Aquilo, como é que funciona exatamente essa recomendação? Isso, esses são os pilares do tratamento, né. A boa hidratação, a boa alimentação que a gente esquece, né, também. Que o rim também tá muito associado também ao controle do sódio. Então, por exemplo, se você consome alimentação ultraprocessada, fast food, né, ou muita farinha branca, carboidratos em excesso, né, o nosso pãozinho francês de todo dia, né, isso vai predispor do quê? O paciente vai apresentar hipertensão e diabetes. Hipertensão e diabetes respondem hoje por 70% dos casos de doenças renais. Então são os pacientes mais predispostos à doença renal. Então esses pacientes, em especial, precisam ter os seus exames atualizados. Anualmente ele precisa coletar o exame de creatinina, o exame de parcial de urina, que são os exames sensíveis, que vão fazer com que o paciente possa detectar precocemente seus problemas e fazer um melhor manejo. Então esse é o ponto. Bom, e a gente tem com a programação super especial, que já soube que ontem foi um sucesso, inclusive, porque antecedeu até o dia, mas tem opções ainda pra que as pessoas possam circular, encontrar ali informações sobre o que a gente tá conversando de forma mais aprofundada, né, doutor? Isso, exatamente. No estado todo a gente tá tendo várias ações, né, então as principais cidades, em Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, a gente tá tendo várias ações das clínicas e diálise pra sensibilizar a população. Em Curitiba e região metropolitana, eu destacaria, ontem e hoje a gente tá tendo uma ação na Praça Oswaldo Cruz, que tá sendo promovida pela Fundação ProRenal, que é a Feira da Saúde. Boa! A gente convida aí toda a população, todos os ouvintes pra que possam prestigiar esse evento, eles vão ficar no período da manhã, no período da tarde. Ontem o Instituto do RIM promoveu lá na Igreja do Perpétuo Socorro também a sua Feira da Saúde, que foi um grande sucesso também, e lança um convite aqui pra população da região metropolitana, no dia 17, que vai ser domingo, de manhã e de tarde, nós vamos ter uma grande caminhada aí da doença renal, que vai ocorrer no período da manhã e da tarde, no Parque São José, em São José dos Pinhais. Então, faça aí, lança esse convite pra toda a população. Eu quero dizer o seguinte, eu já ganhei uma camiseta bem linda aqui, vou até mostrar aqui, ó, Lucas, vou fazer inveja pra você, ó, a camiseta que eu recebi aqui, essa foi relacionada ao alerta pra saúde específica da mulher, né, doutor? Isso mesmo. É que a gente, todo ano, a gente tem um mote de campanha. Você vê que esse ano, nosso mote é saúde dos rins e exame de creatinina pra todos. Porque a sociedade internacional, ela tenta sensibilizar públicos diferentes, né? Então, esse ano, a nossa ideia é tentar transpor a noção de que as pessoas precisam entender que os seus exames, ter acesso aos seus exames é um direito. Porque a gente tá tendo novas possibilidades terapêuticas na doença renal. Hoje, nos últimos 10, 15 anos, a gente teve o desenvolvimento de novas medicações que estão possibilitando a redução da possibilidade da pessoa entrar em diálise. A gente tá vivendo essa perspectiva hoje, do ponto de vista de doença renal. Não que a gente vai extinguir a diálise, mas a gente vai reduzir substancialmente essa população. Mas pra que isso possa ser reduzido, as pessoas precisam ter consciência de como fazer pra buscar o diagnóstico precoce. Porque se fizer o diagnóstico precoce, hoje nós temos boas drogas que podem reduzir e mitigar os efeitos da doença renal. Ah, então tá aí, gente. Não tem mais desculpa. Desculpa, a gente tem que de fato colocar, porque depois, quando aparece o problema, daí a coisa complica, então não custa, né? A gente acabou de ouvir aqui o doutor Renê trazendo a orientação direta pra você, ouvinte da Jovem Pan News. Tem as ações acontecendo e você também pode procurar aí o seu médico, o seu especialista, fica de olho, além de cuidar da alimentação saudável. Obrigada, doutor Renê. Foi um prazer mais uma vez aqui ter a participação e um recado tão importante aí pros nossos ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez o convite da Rafa, o convite de toda a equipe aí da Jovem Pan Curitiba, que sempre é muito parceira nossa aqui. Acho que a gente já tem um lugar cativo aqui no Dia Mundial do Rio. Já, bem a sempre. Bem cativo e aí vamos continuar disseminando a palavra, disseminando essa informação, criando consciência nas pessoas, né? Mais uma vez a gente agradece o convite. Muito obrigado. Obrigada, doutor Renê. Foi um prazer. Agora, 10 horas e 56 minutos, a gente vai conversar aqui com os nossos ouvintes. Lucas Renê, história de Beto Richa, rendendo com a nossa audiência, viu? Vou te dizer que os ouvintes bombaram o nosso WhatsApp aqui, com as suas análises e avaliações políticas em relação a esse possível movimento. E, ó, 4 minutos pra começar ali o protesto que tava marcado na sede do PL, que a gente vai avaliar ainda se foi esvaziado ou não, com a informação de uma ala de que não teria condições de Beto Richa entrar no partido. Mas não custa lembrar, né? O termômetro dessa febre ainda tá sendo medido, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Não teria como ser diferente, né, Rafa? Beto Richa é uma figura importante aí no cenário político do nosso Estado. E é claro que essa mudança aí de partido coloca em jogo, né, os seus valores, o que, enfim, ele demonstra enquanto representante, né, do povo, é em xeque, né? Porque nunca se manifestou de forma mais efetiva, né, ligado ao bolsonarismo. E agora essa mudança aí de partido pra concorrer à prefeitura, é claro que isso também desperta um interesse aí dos eleitores de ficarem atentos aí a esse tipo de movimentação totalmente em comum. Isso, né? Temos que aguardar aí a manifestação, mas tá lá, ó. Deixa eu trazer aqui o seguinte, doutor René tá aqui no estúdio ainda, uma participação bem legal do ouvinte, o Fernando Rafael Martins mandou, dizendo que ele tá falando, inclusive, que a mãe dele era paciente da ProRenal, que lá teria um excelente trabalho, e que os profissionais que cuidam do rim são pessoas fantásticas.